Três idosas invadiram uma horta de uma cervejaria e roubaram várias plantas. Agora o empresário quer saber quem são as senhorinhas famintas. As três senhoras fazem literalmente a feira nesta horta e jardim. As câmeras de segurança flagram toda a movimentação. Elas caminham pelo local com tranquilidade, olham tudo, pegam plantas, alguns vasos e colocam os produtos furtados em um carro preto. Depois vão embora. O furto inusitado aconteceu nesta fábrica de cerveja no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. O dono conta que mantém a horta há quatro anos, usa os temperos orgânicos nos alimentos do próprio restaurante e sempre compartilha com os vizinhos e amigos. Tem o maior prazer em doar, em ceder qualquer coisa que a gente tem na horta para o pessoal. Isso aí é todo dia, né? Você falou que tem até essa colinha aqui já. Tem, a gente usa a sacolinha que a gente usa até na cozinha de porcionamentos dos alimentos. A gente, se o pessoal não trouxe a sacolinha, a gente, não, não, pega a sacolinha aqui, pode levar. A ação pegou o empresário de surpresa. Ter as plantas furtadas e ainda mais por vovós, ele levou um tempo para decidir divulgar as imagens e criar uma campanha na internet. O hashtag devolve vovó, que é para ver se elas devolvem as nossas plantinhas ou pelo menos para também expor um pouco e mostrar que tanto que é feio fazer o que elas fizeram. As três senhorinhas ficaram aqui cerca de 35 minutos. Além de cinco vasos de plantas, elas levaram outros pezinhos que arrancaram ali na horta e duas orquídeas da espécie vanda que ficavam aqui neste pé de jabuticaba. Cada uma custa, em média, 500 reais. Mas para o Marcelo, o valor nem é o mais importante. Na campanha Bem Humorada, ele explica que cuida bem da horta e que sempre doa. É só pedir. E oferece até recompensa por informações. Quem trouxer qualquer informação que seja, é recompensado em chope e a gente vai dar com o maior prazer. Chope é vontade. Vamos dar um chope que vamos dar o tanto de chope que for para a informação das nossas plantas. O Marcelo levou as imagens para a polícia, mas elas não ajudaram na identificação do veículo.